Música Final de tarde de gravação E qual é o lugar ideal pra gente vir quando já tá louco de fome? É aqui no churrasquinho do Moretti, né Paulinho? Sim Ó gente, o morredor é aqui Terminou o dia A gente passa aqui pela Marechal Andréia, não é? Marechal Andréia Sente aquele cheirinho de churrasco e tem que descer Tem Não é? Afinal, o churrasquinho do Moretti é o mais conhecido aqui de Porto Alegre E o mais prestigiado Mas hoje, gente, eu estou aqui com o Paulinho pra fazer um super convite pra vocês Dia 6 de dezembro, a partir das 17 horas, não é Paulinho? 17 horas, é Todo mundo que vier aqui no churrasquinho do Moretti vai estar contribuindo Por uma causa super justa e super bacana Que é a ONG Via Vida Então, parte do lucro desse dia vai pra essa ONG, não é Paulinho? Sim, vai pra ONG É uma iniciativa muito bacana de vocês Pra quem não conhece a Via Vida A Via Vida é uma ONG que serve quase como casa de passagem Pro pessoal que vem do interior Que vai fazer um transplante ou vai fazer tratamento de câncer, não é? Os familiares não têm onde ficar Ou então, depois que essa pessoa fez E ela tem que ter aquele período dentro da cidade E se a pessoa não tem onde ficar Ela tem a Via Vida pra dar esse apoio, não é? Pra apoiar e a pessoa se sentir mais acompanhada, não é? Com certeza Isso é super importante Aqui, o churrasquinho do Moretti, como é conhecido É muito engajado nessas causas sociais E a gente convida todo mundo, então, no dia 6 Pra fazer a sua colaboração Vir aqui, curtir o churrasquinho Fazer um happy hour com os amigos E, de quebra, já tá colaborando Sim Não é? É isso aí, então, estão todos convidados E quanto mais gente chegar na nossa casa aqui É verdade É por um motivo bem legal A gente tá fazendo isso A percentual da renda que a gente vai arrecadar Durante a noite, a partir das 17 horas Até uma hora da manhã Vai ser destinado pra Via Vida Pois é, e o mentor disso é o Guilherme Que é o teu filho Sim E que também já está aqui direto no churrasquinho do Moretti Que vem trazendo essas coisas pra cá, não é? É muito bom a gente ver que vai de pai pra filho Isso é super legal, não é, Paulinho? Muito, muito legal E que a gente passava e ficava todo mundo doido pra comer o churrasquinho E comia até na rua, não é? Agora, tem essa casa maravilhosa que tem muito espaço Que atende ao meio-dia com buffet, não é? A noite a gente pode comer esse churrasquinho Que pode ser no espetinho Que pode ser também em forma de grelhado Os grelhados também servimos os grelhados, né? Temos o grelhado de pincanhas, assado de tiras e costela uruguaia Temos o vazio, temos o entrecô, o Uruguai, o Guiangos É, umas cartas maravilhosas Tem a melhor salada de maionese de Porto Alegre Temos uma salada ótima Sabia que eu não como salada de maionese em lugar nenhum, só aqui Ou na minha casa Bom, sal que é boa Deu o tamanho da confiança, não é, gente? Além disso, além da gente comer coisas maravilhosas aqui O churrasquinho ser maravilhoso O valor é muito justo É o tipo de lugar que tu consegue ir com a família inteira no domingo Levar auxílios e bancar o almoço, né, Paulinho? Com certeza, com certeza Tem um preço super acessível também Super acessível, né? O pessoal pode vir Não tem muito gasto, né? Não, é o tipo de churrasco que dá pra comer todo domingo Todo domingo, toda semana, durante a semana À noite também É bem isso O preço super acessível Fora isso, tu conta com uma equipe muito bacana de apoio, né? É, nós temos a nossa equipe O pessoal que atende a gente muito Muito bem Nota 10, não é? Com certeza Eu ouço isso das pessoas que vêm aqui Que vêm que a gente fala aqui do Moretti Que dizem, olha, realmente é nota mil o Moretti Pra quem quer comer um churrasco tipicamente gaúcho Não é? Super bem escolhida A carne é, assim, de primeiríssima Afinal, nós temos aqui o mestre Paul Moretti Que escolhe, não é? E que escolhe a dedo, não é? Sim, Paulinho Isso aí é uma carne excelente, né? Eu trabalho muito tempo com carne Comecei a história com açougue, né? Sim, não tem ninguém que entenda melhor do que tudo, não é? Então, assim, ó, gente Dois convites Primeiro, vem correndo no Moretti Porque aqui o churrasco é do bom E segundo, dia 6, então Você vem aqui pra contribuir com a ONG Via Vida, não é? Pra contribuir pra que a ONG Via Vida tenha uma vida muito longa Porque ela faz muito com a ONG Via Vida, porque ela faz muito para as pessoas que vêm aqui pra Porto Alegre E que precisam ficar hospitalizadas pra fazer os seus tratamentos Então nós queremos convidá-los Vem fazer o seu happy hour Convide os amigos Venha com a família Se não puder vir, venha sozinho, porque vai ter muita gente E parte da renda deste dia vai ser revertida pra Via Vida Via Vida O churrasquinho do Moretti fica aqui na Marechal Andréa Que é uma travessa da Anitta Garibaldi A Marechal Andréa, ela corta a Nilo Peçanha com a Anitta Garibaldi Então é muito fácil de achar Sempre tem lugar pra estacionar Tem segurança Aberto, domingos, feriados Sempre tem um churrasquinho aqui nos esperando, não é? Com certeza E ó, dá pro bolso de todo mundo Paulinho, parabéns pela iniciativa, viu? E a gente tá muito feliz de poder divulgar isso aqui no programa Eu fico feliz também por poder ajudar a Via Vida E convidar todos, como a gente tá falando Que eu compareço É isso aí, venho o que estiver A partir das 17 horas até meia-noite, meia-noite e meia Uma hora da manhã, pra aí É isso aí, gente Venham, porque realmente a gente sai de alma lavada quando faz o bem